Olá! Voltamos aqui. Agora é... Vamos continuar e vamos lá logo de bandeira. Vamos lá. São 20 níveis, tá? Vamos ao nível 1. Oi. Qual a bandeira é esse? Brasil. Qual a bandeira é esse? Argentina. Qual a bandeira? Estados Unidos. Qual é a bandeira? Italiano. Qual é a bandeira? Hum, para a França. Qual é esse? Hum, McDonald's. Qual é esse? Puta em Paribas? Tem, mas no Paribas sobe. Qual é esse? É sobra. Qual é esse? É toco mel. Qual é esse? É... Pissarante. Qual é esse? É... Recebe-se. Qual é esse? É... Dormir, irmãos. Qual é esse? É... Qual é esse? É... Trabalho de supermercados. Semicuro. E tem televisina. Oi. Carrefour. Qual é esse? É... Summit Club. Qual é esse? Vomate. Tipo... Qual é esse? É... Qual é esse? Vomate. Visitou. Pissarante. Qual é esse? Vomate.rit Mister. Qual é esse... Vomate. Não consigo te cogerir. É... Tanto Pás. Sim. Na última. Qual é esse? Vomate. S이라는. Saji S121. Parabéns! Você conseguiu, gente! Vamos para a outra cartografia, vamos dizer, o filme que estreia, está em breve, tá? Olha a mensagem, feliz 2023, olha, o criador do jogo é Simani, condutor do Is, é Vol de Bruno 155 e Marvindel 4, turistas em condução é turista, tá? Então, vamos encerrar o vídeo, espero contar do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima do vídeo, tchau!